Oi, gente, Júlio Marinho falando. Bem-vindos ao canal. Tudo bem com vocês, queridos? Então, professora de curso preparatório usa viadagem como exemplo de comportamento inadequado e é acusada de homofobia. É disso que vamos falar aqui hoje, tá? Mas antes de continuar, aquele recadinho bem rapidinho, gente, quem estiver chegando aí agora, já se inscreve no canal, comentem, por favor, deixem um joinha e indiquem o canal para os amiguinhos, tá bom? Mas vamos lá. Essa professora do curso Estratégia Concursos, eu vou deixar o vídeo do trecho dessa aula aqui para vocês darem uma olhadinha. Era uma aula sobre separação de sílabas e ela usou essa palavra lá, viadagem. Mas você vê que claramente ela está querendo debochar da coisa toda, né? E depois ela ainda usa, acusa, aliás, as pessoas que possivelmente irão reclamar, porque ela sabe que haverá reclamações, de mimizentas. Vejam o vídeo aí e depois a gente comenta sobre a atitude dessa professora. Seja muito bem-vindo à nossa aula de língua portuguesa, viadagem. Que palavra é essa, professora? Viadagem. A gente vai ter a separação como de viadagem. Viadagem. Olha lá. Vi-a-da-gem. Não é assim? É viadagem? Chora, poderia ter sido uma palavra melhor. Pois é, mas é o que me veio à mente neste momento. Vadagem. Vadagem. Não daria, né, gente? O som do i precisa ser ouvido. É viadagem. Meu filho, pare com essa viadagem. Você entendeu? Essa viadagem não é questão de fazer alguma coisa que, tipo, tá tudo errado aquele negócio. Mais ou menos isso. Tá bom, vamos pegar aqui uma outra palavra. Eu sei que tem gente aí que já tá aí, né? Gente do mimizento que já tá aí, que precisa fazer, sabe o quê? Esse pessoal precisa fazer terapia. Precisa fazer terapia quem se aborrece com coisa pouca. T-R-A-P-I-A. T-R-A-P-I-A. O que que eu vou ter aqui, ó? Vai lá, Brasil. Eu não posso separar, professora? Não posso separar. Tem que ficar juntinho esse negócio aí? Tem que ficar juntinho? Claro que não, gente. Eu tenho que separar. Bom, gente, o nome da professora é Janaína Arruda. Como eu falei, ela dá aula no curso Estratégia com Cursos, que é um curso voltado pra concurseiros, né? E o engraçado é que você vê claramente qual é a intenção dela. Ela se acha tão esperta, ela se acha tão inteligente, que ela realmente acredita que ninguém vai perceber o tom de deboche, o tom homofóbico mesmo, né? da questão. E assim, você vê claramente que essas pessoas, elas estão num processo de desespero, né? Porque elas sabem que nós vamos reclamar. Elas sabem que nós não vamos mais nos calar. Então, elas já começam a usar essas artimanhas, porque se sentem incomodadas com o fato de estarmos aí, né, agindo como deveríamos agir sempre, de forma natural, de forma normal. Afinal de contas, somos pessoas normais. E ocupamos, sim, os espaços, porque nos cabem. Esses espaços, todos eles, nos cabem. E essa atitude é uma atitude clara de quem está incomodado, de quem se sente ameaçada. Então, assim, essa nossa postura de enfrentamento faz com que essas pessoas entrem nesse processo, né, de meio que de desespero. E aí, começa a usar uma artimanha ou outra para emitir a sua opinião preconceituosa. Mas não adianta, né, porque ela não foi tão esperta assim. Ou talvez nem quisesse mesmo ser, né? Talvez a intenção fosse essa mesma, de ficar famosinha como a homofóbica do momento. Não sei. Mas o importante é que não vamos ficar quietinhos. Não, professora. Nós não vamos ficar quietinhos. Se a ideia era essa, falhou miseravelmente. Ah, mas vou me acusar de quê? De ser o que é. Homofóbica. Nessa bobagem, usar uma palavra ofensiva, inclusive, como exemplo, não havia a menor necessidade. E depois vi com essa, né, de que somos mimizentos por reclamar, e de que precisamos de terapia. Tudo usado de uma forma, talvez ela achando que fosse uma forma muito inteligente, mas não foi. Não foi, não. Tanto é que esse vídeo aí já está viralizando, né? Tanto é que as pessoas logo perceberam a intenção, né, da professora. Começamos a reclamar. E vamos reclamar sempre. Não adianta. Aquela época em que a gente ficava caladinho, né, que as pessoas podiam nos ofender, que as pessoas poderiam nos diminuir. Ficou lá pra trás no passado. Sabe, já superamos essa etapa. Nós temos voz e vamos usar essas vozes. Todas elas. Vamos juntar essas vozes, entendeu, pra enfrentar esse tipo de coisa. E vamos, e vamos, e vamos, e vamos. E não vamos parar. É essa a ideia. Então, assim, tem que lidar com isso. Pessoas como essa professora, né, que se sentem frustradas com a nossa reação, vão ter que lidar com isso. Simples, professora. Quem tá precisando de terapia é você, que não aceita as mudanças, que não aceitam os novos ventos. Então, assim, vá fazer terapia, né, porque é o melhor, porque é assim que a coisa é. É nesse ponto que a coisa está e não irá retroceder. Então, não adianta. Não adianta ficar com esse discursinho, sabe? Mimizenta, no caso, é você. Que tá aí tentando fazer essa chacota boba, uma intenção muito da idiota, né, de se achando muito esperta, muito malandrinha. Ah, eu vou falar assim, ninguém vai perceber. Ora, minha senhora. Bom, eu só espero que a tal da estratégia concurso tome providências, né, porque é inadmissível, em pleno século XXI, ainda esse tipo de atitude. Pior, né, trabalhando, educando, ensinando. Quer dizer, educando não, porque ela não estava educando. Ela estava ali mesmo querendo nos diminuir, fazer chacota sendo homofóbica. Mas ela é paga para educar. Então, eu espero que a tal da estratégia concursos tome suas devidas providências e lance uma nota nos pedindo desculpas, inclusive. E eu espero realmente que chovam processos. Porque cabe processo porque homofobia é crime. Então, assim, eu acho que cabe, inclusive, boicote, porque essa estratégia concursos não é a única, não é o único curso preparatório. Então, esse já cabe um boicotezinho, né, já cabe um bom protesto de todos nós, porque essas pessoas precisam aprender que todos nós merecemos respeito. Bom, gente, lembrando que amanhã tem vídeo novo, porque aqui neste canal tem vídeo novo. E, por favor, comentem bastante e não esqueçam de compartilhar esse vídeo. Vamos denunciar, sim, hoje e sempre. Tá bom, queridos? Era isso e até amanhã.